Hoje nós vamos falar de um assunto muito bacana. É uma tecnologia que ainda não é tão comum assim no Brasil, mas que pode gerar muita economia pra você e, de quebra, fazer bem pro nosso planeta. O Capitão Planeta! Hoje nós vamos falar de como você pode gerar energia elétrica na sua casa com a energia do Sol. Fala, pessoal! A cada dia que passa, as pessoas tendem a buscar novos meios, tecnologias e formas pra serem mais sustentáveis. Explorar recursos sem agredir ou agredir menos o meio ambiente. E hoje nós vamos falar aqui de uma forma de aproveitamento de energias renováveis, que é o caso da energia solar. Mas antes de mais nada, se for a sua primeira vez aqui no canal, não se esqueça de dar aquela força pro nosso canal crescer, se inscrevendo no canal, curtindo o nosso vídeo e compartilhando aí com algum amigo seu que você acha que possa gostar desse tema. Mas vamos logo pro assunto. Esse sistema de energia limpa, pessoal, pode não só valorizar o seu imóvel, como também fazer você produzir a sua própria energia elétrica e praticamente anular a sua conta de luz. E pra produção de energia elétrica existem alguns sistemas, como, por exemplo, o sistema heliotérmico. Pega a irradiação e primeiro transforma em energia térmica, ou seja, em calor, e depois converte em energia elétrica. E existe o sistema também fotovoltaico, onde a irradiação é diretamente convertida em energia elétrica. E hoje aqui no vídeo nós vamos focar mais nesse segundo tipo de sistema, que é o fotovoltaico, tá bom? E vamos focar mais aqui também na nossa realidade aqui do canal, que é a arquitetura residencial. Mas existem sim sistemas fotovoltaicos aí comerciais, industriais, híbridos e etc. Mas basicamente, pessoal, o sistema funciona da seguinte forma. Tem os painéis fotovoltaicos que ficam lá no seu telhado, e ele produz ali eletricidade através de uma corrente contínua. Em segundo lugar, essa corrente vai pra um inversor solar, que converte essa energia elétrica pra ser utilizada na sua casa. O terceiro passo é quando essa energia já pronta é conectada e distribuída por um quadro de luz. E aí depois tudo que tiver conectado aí na tomada vai ser alimentado por essa energia que você mesmo tá produzindo. E aí se o gerador de energia fotovoltaica produzir mais energia do que o que você consumiria ali normalmente no mês, esse excesso de energia é jogado pra rede elétrica. E isso vai virar crédito pra você pra utilizar energia, por exemplo, durante a noite ou então em dias nublados. Mas a gente já vai falar um pouco mais sobre isso. Ou seja, isso vai te dar muita economia aí na sua conta de luz. Para saber quantas placas você vai precisar, são necessários avaliar alguns critérios. Por exemplo, quanto que você gasta de luz geralmente aí na sua residência, a área do seu telhado disponível aí pra você receber essas placas, e a sua localidade geográfica também. Porque esses índices de radiação solar variam muito de região pra região. Se você mora em locais com presença de muitas nuvens também, isso pode influenciar na capacidade de gerar essa energia pelas suas placas. Também a inclinação do seu telhado pode influenciar também nessa qualidade de geração de energia. Então resumindo, pessoal, o que conta pra você saber quantas placas você vai precisar, não é o tamanho da sua casa, e sim todos esses fatores que eu acabei de citar pra vocês. Tá legal? Quanto menos favoráveis forem esses fatores pra você, provavelmente mais placas você vai ter que utilizar pra ser eficiente. Agora eu vou falar pra vocês algumas vantagens e desvantagens, na minha opinião, sobre esse sistema, tá legal? Vamos começar com as vantagens. É uma energia renovável, ou seja, ela não acaba. É uma energia limpa, ela não gera poluentes pro meio ambiente durante o seu uso. Tem um baixo custo com a manutenção dos equipamentos que são utilizados. É uma excelente fonte aí de energia em locais que não são abastecidos por outras fontes de energia. Gera uma grande valorização do seu imóvel, tanto pra vender como pra alugar, e pode te gerar uma grande economia na sua conta de luz. Como desvantagens, eu diria que em dias de chuva, ou em locais com muitas nuvens, a geração de energia pode cair um pouco. No período da noite também não existe produção de energia, mas existem várias formas de armazenamento pra isso, pra você poder utilizar a energia captada durante o dia. Os painéis solares, eles costumam ainda ter um rendimento baixo, aproximadamente de 25%, mas isso tem aumentado com o passar do tempo, tá legal? Ainda possuem um alto custo pra implementação, mas isso é bem relativo, tá bom, pessoal? Porque geralmente esse sistema aí tem uma vida útil de 25 anos, ou até um pouco mais. Em média, o retorno desse investimento acontece aí nos 5 anos. Ou seja, você teria aí pelo menos uns 20 anos aí de energia gratuita. Então, sinceramente, eu acho que vale muito a pena. Um ponto que é muito criticado desse sistema por algumas pessoas, é referente ao modo na qual ele é produzido, pois ele usa uma matéria-prima que é o silício. E embora isso não cause nenhum problema pro consumidor final, ou seja, você, essas técnicas de fabricação podem liberar algumas substâncias tóxicas pro meio ambiente. Você tá falando sério? Entretanto, hoje em dia existem vários padrões de qualidade e exigências que essas empresas precisam seguir pra que os seus produtos possam ser comercializados no mercado, que acabam minimizando muito isso. Sem falar que existem contínuos estudos aí pra substituição do silício dentro desse processo. Uma outra crítica que algumas pessoas fazem nesse sistema é dizer que esses painéis, eles não podem ser reciclados. Porém, esses painéis fotovoltaicos, pessoal, eles possuem quase 90% aí da sua composição que tem materiais que podem ser reciclados sim, como vidro, alumínio e etc. E nessas novas tecnologias aí que eu falei pra vocês, que vêm sendo desenvolvidas, esse número aí ainda é muito maior, utilizando assim, então, materiais que podem sim cada vez ser mais limpos e com mais facilidade de serem reciclados. E existem também várias outras tecnologias interessantes, como as telhas fotovoltaicas. Essas telhas, elas integram mini painéis solares dentro do seu interior ali. E existem várias formas e modelos hoje no mercado. E a maioria dessas telhas é feita com cerâmica. Mas enfim, pessoal, eu ainda acho que esse material vai ganhar muita força no mercado, mais incentivos também pra ser melhor divulgado, melhor explorado no nosso país. E existem diversas variações de uso também. Existem alguns modelos até que são utilizados pra fazer uma fachada inteira com esses painéis. Sem falar que existem também as soluções caseiras aí, de aquecedor solar utilizando garrafa PET, que é muito, mas muito interessante. Mas me diz aí você, o que você achou desse sistema de captação de energia? Você usaria isso na sua casa? Ou se você já usa, o que você acha disso? Se vocês quiserem que eu me aprofunde mais no assunto, não se esqueçam de curtir aqui o vídeo, compartilhar aí com seus amigos. Isso é praticamente um termômetro pra mim, pra eu entender se esse assunto interessa a vocês ou não. Quem sabe eu não procuro algum fornecedor ou até alguma empresa pra fazer uma entrevista e trazer mais informações técnicas pra vocês. Vocês é que mandam! Muito obrigado pela sua audiência, valorize sempre o seu sonho, contrate um arquiteto. Um grande abraço e até a semana que vem. Tchau!